A gente vai ver como é que foi a vitória do Atlético em campo, né? Fora de casa, sobre a chapa que eu conheço. O galo estava pressionado. A vitória do esporte sobre o Santos, no sábado, tinha jogado o Atlético para a zona de rebaixamento. Mesmo assim, o técnico Roger Machado resolveu poupar os titulares, já pensando no duelo contra o Botafogo pela Copa do Brasil. E quando a fase não é boa, aí ela sempre pode piorar. Ainda no aquecimento, o goleiro Giovanni sentiu dores na costela e ficou fora de combate. A responsabilidade caiu no colo do garoto Cleiton, de 19 anos. Destaque do galo na conquista da Copa do Brasil Sub-20 este mês. Outra novidade era a estreia do zagueiro Matheus Mancini, 22 anos. Quis o destino que o primeiro jogo dele com a camisa do Atlético fosse justamente contra o time do pai. Matheus Mancini é filho do técnico da Chapecoense, Wagner Mancini. Eu falei com ele no túnel agora, na saída, desejei boa sorte, claro. Mas aqui eu estou defendendo o meu lado, ele está defendendo o dele, que ele tenha maturidade suficiente para saber que hoje nós somos adversários, na hora que acabar o jogo, lógico que é pai e filho. Mas eu desejo sucesso a ele, mas que a chave possa sair vencedora. É, e a sorte, não sorriu, foi para o companheiro do Matheus na zaga, o Rodrigão. Ele se machucou nos primeiros minutos do jogo. Foi substituído pelo Bremer, 19 anos, mais um estreante da noite. E não é que a zica foi embora pouco depois? Aos 11 minutos, o Valdívia fez boa jogada pela direita e cruzou na medida para o Marlone. A Chapecoense tentou reagir com o Wellington Paulista, que desperdiçou uma chance clara. Rossi passou, fez o cruzamento, o Wellington Paulista, para fora! O Atlético pouco criava e só conseguiu assustar com essa cobrança de falta aí, do Otero. No segundo tempo, a Chape pressionou. Colocou quatro atacantes em campo, mas não conseguia finalizar com qualidade. O jogo ficou feio, amarrado, sabe? Roger tirou o Valdívia e colocou mais um estreante. Marquinhos, 17 anos. Ele foi o responsável pela única jogada de perigo do Galo no segundo tempo, mas Marlone não aproveitou. Fim de jogo, Atlético 1, Chapecoense 0. Segunda vitória seguida como visitante. Feliz por esses três pontos fora de casa importantes. E depois do jogo, como será que foi o encontro entre pai e filho, hein? E ele paga o jantar agora? Não, lógico. Não, não, dessa vez eu pago, já que eu ganhei a partida.